Fala galera tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo mais um vídeo aqui no meu canal Android Game Musical e hoje, hoje estamos com um joguinho aqui né, House Flipper, na minha versão, versão Android, não é a versão para computador e sim na minha versão, versão Android Calma nesse momento, quando ela ver esse vídeo, ela vai ficar tipo dizendo que eu imitei a ideia dela de fazer esse vídeo de House Flipper Mas não, porque eu ouvi falar, quando eu vi o vídeo de várias pessoas jogando esse jogo aqui, só que na versão para PC Eu fiquei tipo, eu quero instalar, quero instalar a versão para PC, aí não deu Aí eu vi que na Play Store tinha uma versão para Android, aí eu fui e instalei aqui Instalei não, aí eu vi o vídeo dela, eu disse, é, eu acho que ela baixou para o Play Store Então vamos lá, começa aqui o jogo né, eita, peraí, 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 peraí Olhar em volta Dê um passeio pela casa e pesquise os objetivos da missão e veja a parte inferior da tela para obter mais informações Ou seja, aqui, jogar o de fora, tá, primeiro eu vou Perfeição, televisão de luz Depois, quando eu finalizar o trabalho eu vou para cá Ah, quarto do bebê Perce a porta Fica aí Quarto mais bagunçado Olha para aí Ah, cartinha da Ah, cartinha da criança Deixa eu arrumar essa aqui né Hoje eu dei que começar o turno Alinhar Danos Agora deu Colocar o item Bom, já está legal Vamos ver a tarefa Colocar o item dos cartões Vou pegar tudo O vídeo vai ser bem curtinho Mesmo Uma vela Não vou tocar Olha para aí O cara bebe veneno Vai Colocar os itens descartados Mas falta um Será que é Primeiro eu vou logo no banheiro Olha o meu banheiro da sua casa Acho que é aqui Menino, vocês estão me fazendo o que aqui? Eu vou lavar as janelas Cadê as janelas? Você vai limpar? Ah Começar a lavar Eu já sei Eu vou limpar Eu vou limpar Muito rápido Olha Cozinho Cozinho Jogar o lixo fora Comer o lixo Jogar o lixo fora Comer o lixo Eu vou comer o lixo aqui Pronto Comer o lixo Vamos colocar o lixo Vamos colocar o lixo aqui Vamos ter alguma coisa que eu não me engano Vou colocar o lixo Lava 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 aqui é o banheiro, aliás, não desse ator aqui É o que que eu tenho que jogar fora? Isso aqui não, né? Isso aqui é o de impressora. Ah. Pronto. Então vamos lá. Gente, se vocês quiserem mais vídeos de House Flipper, já vai deixando seu like no vídeo e comentando dizendo que você deu like e que você quer mais episódios de House Flipper. Porque eu gostei do jogo. Corredor. Não, isso aqui é rolo. Menino, eles, os homens, os homens vomitou na parede. Eita. Feitaram o sangue em tudo. Cagaram no quadro. Cagaram no quadro. É sempre. Sempre é isso. Cagando no quadro. Cadê? Tem mais aqui? Meu Deus. Eu respiro no chão. Limpa, 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 limpa. Limpa, limpa, limpa. Tá alguma coisa mudando aí? Um passageiro. Eita, cagaram no espelho. Cagaram no espelho. Será que tem segundo andar aqui nessa casa? Porque tá vindo do telhado, ó. Será que algum bebê subiu em cima do telhado e cagou lá? Morda. Tem mais alguma coisa no banheiro. Montar o aquecedor suspenso. O aquecedor tá normal. Montar o aquecedor suspenso. Não, é pra colocar. Aquecedor tá normal. Vem aqui para mover o item eu preciso de um aquecedor, eu quero montar aqui, instalações, loja, aquecedor curta, compra, não, pequeno demais, volta, instalações, eu tenho que comprar um aquecedor, longo, é meu, peraí, peraí, eu preciso de um aquecedor, aquela loja de aquecedor, aqui, eu tenho que mover o que? não sei pra que, dois aquecedor no banheiro só, instalações, curto, esse aqui seria tão pequeno, tá pegando aqui, ah sei, vou comprar ao longo, vou gastar 3 mil reais, também não é, não sei se mais pra que aonde se rigidou, tá pegando aqui, ah sei, eu preciso de um aquecedor, eu preciso鄉, eu preciso de um aquecedor, certo? eu preciso de um aquecedung para você, isso você precisa de um aquecedor, Obrigado.